Música Olha o Agha 05 do seu pé nesse momento chega aqui após conseguir realizar o resgate do seu abrilho de 92 anos que estava desaparecido desde o último domingo à noite Música Os bombeiros vão tirar aqui da viatura, acompanhem os bombeiros, eles vão tirar a maca que a equipe do senhor Paranis solicitou Música Olha só, os bombeiros vindo aqui com a maca e o helicóptero Agha 05 Música Na manhã desse primeiro de fevereiro, terça-feira, recebo a informação de que um senhor de 92 anos identificado como abílio, está desaparecido desde a noite de ontem nessa região de Santo Antônio do Levergé A nossa frente, duas viaturas do corpo de bombeiros também que tem a informação de que esse senhor se desapareceu ontem da sua residência, de uma chácara em que ele reside nesse local e nesse momento estamos deslocando com essa equipe até um ponto para iniciar as buscas O helicóptero Agha 05 também do seu pé já foi solicitado para realizar o sobrevoo nessa região para tentar auxiliar também na localização desse senhor de 92 anos que está desaparecido Acompanhe nas imagens de Michael Xavier Música Olha, dessa residência que seu abílio acabou saindo na noite do último domingo. A Fátima é a filha do seu abílio. Como é que foi o momento? Ele chegou a comunicar para a senhora onde ele queria ir? Como que foi a situação? Não, ele saiu no domingo, né? Ele ficou dormindo Aí nós fui na casa do amigo nosso, almoçamos, voltei, trouxe a comida, esquentei a comida para ele à noite Ele comeu, aí eu senti falta dele, assim, lá pelas 3 horas da manhã Aí abriu a porta, a porta da sala estava aberta e ele já não estava mais Não tinha nenhuma pista por onde ele tinha saído, porque aqui, todos os lados aqui é vegetação, né? Fica difícil também até ter uma noção, né? Sim, sim, nós caçamos para tudo quanto é lugar e não achamos A informação é de que eles conseguiram localizar o seu abílio na mata Aqui, ó, nesse momento, os bombeiros vão tirar aqui da viatura A companhia dos bombeiros, ó, eles vão tirar a maca Que a equipe do senhor para ali solicitou Aqui, ó, vamos acompanhar, vem mais, vem, 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 passa aqui, ó Olha só, os bombeiros vindo aqui com a maca O helicóptero A-05 nesse local com a informação que eles vão conseguir pegar o senhor O A-05 nesse momento embarcou com o militar do bombeiro e também com a maca Eles vão decolar e vão para o ponto exato que o senhor de 92 anos, o abílio, está E nós vamos junto com a equipe do bombeiro em solo acompanhar o resgate desse senhor Olha, o A-05 do seu pé nesse momento chega aqui Após conseguir realizar o resgate do seu abílio de 92 anos Que estava desaparecido desde o último domingo à noite Ele mora exatamente nessa residência ao fundo E no domingo à noite ele começou a ter alguns distúrbios E saiu da sua residência caminhando rumo ignorado E depois de 48 horas, após o auxílio da equipe de operações de busca do bombeiro militar E também com a equipe do senhor Paer Foi possível a localização desse senhor que já está no interior do helicóptero O A-05 nesse momento decola Levando o seu abílio para o HMC para receber os atendimentos Juntos também tem um familiar que vai acompanhá-lo Conversando aqui com os militares e também com a equipe que acabou auxiliando ali no resgate Eles disseram que o seu abílio está bem Não tem nenhum dano grave à saúde Não tem nenhuma fratura Apenas um pouco debilitado Olha, qual a informação agora que aliviou o coração da dona Fátima A informação de que o teu pai foi localizado Feliz agora, Fátima? Feliz Feliz e agradeço a Deus De eles terem achado meu pai Agradeço a cada um deles Se não fossem eles Mas eu não tinha achado meu pai O meu pai ia morrer por mato Mas eles vieram graças a Deus E conseguiram achar meu pai Só tenho a agradecer Finalizadas as buscas Êxito, sucesso na localização desse senhor Tenente Arruda Como é que foi as buscas E teve alguma dificuldade, tenente? Bom dia Bom dia Primeiramente nós gostaríamos de agradecer a Deus Por mais uma missão com êxito Agradecer a equipe de busca Núcleo de busca e salvamento com cães do 2º Batalhão Essa ocorrência entrou para nós no domingo à noite Mas aí a gente começou a mobilizar desde o domingo E na segunda-feira a gente já estava aqui no local presente Com a equipe de busca e salvamento E hoje a gente veio também para reforçar a equipe E aí eu chegando aqui no local Analisamos o cenário Conversei com o sargento Sá Que era comandante da equipe de busca e salvamento E nós achamos por bem acionar o helicóptero O seu PAER Que foi de fundamental importância Para que nós tivéssemos êxito Para encontrar mais uma vez O corpo de bombeiros E dar a resposta positiva à sociedade Que tanto precisa Desse local da residência dele até o ponto Que ele foi localizado Dá quantos metros? Então a gente mediu aí Com o equipamento nosso O GPS Ele caminhou por mais ou menos Uns 600 metros da residência Onde foi localizado pelo ar Realmente encontramos ele Mas já deitado na grama Mas com saúde e com vida Graças a Deus E ele falava o que para o senhor Na hora lá que o senhor chegou? Ele só falava que estava com sede Só sede, sede, sede E aí a gente deu um pouquinho de água Fizemos um procedimento Não dá muita água Porque ele estava debilitado A gente deu um pouquinho de água Mobilizamos Estabilizamos ele Colocamos na prancha E nosso socorrista lá do Águia Fez todo o procedimento Colocou cobertor térmico Para evitar um choque Coisa dessa natureza E foi encaminhado para o pronto-socorro Dá certo, obrigado, tenente Esses aqui são os heróis mesmo Da vida real Que não usam capa Usam sem fardamento Imagem dele Maicon Xavier Apoio do Marquinhos Arthur Garcia Para a TV Cidade Verde Apoio do Marquinhos Rapporto O Marquinhos Apoio do Marquinhos Apoio do Marquinhos Apoio do Marquinhos Legenda Adriana Zanotto